O Braga, Viana e o Oliveirense fome a licença, início da partida no San Siro em Valongo, com ataque. Para já a primeira, a melhor oportunidade do Valongo nesta primeira parte, rouba de bola, Chico, tem apoio, Brits, pode ir para o primeiro, atira para o bolo, marca o Valongo, transição que é quebrada por parte de Francisco Silva, rouba a bola, olha. Sim, já há 21 minutos que esperávamos por este momento, o momento do golo traz sempre outra vitalidade ao jogo e neste momento foi muito bem, o Valongo com dois homens sempre subidos a cortar a linha de passe, a organização a três do Barcelos. Mas também acaba de dar oportunidade ao Paulo para reajustar e arranjar estratégia para chegar ao empate e o querido capitão a assumir esta finalização, ele que normalmente opta pelo remato direto à baliza. Agora com Chano Edo a falar com Pedro Silva, vai se posicionando Luís Querido, o olhar fixo na baliza do Valongo. Na imagem vemos os dois, o capitão, melhor marcadora desta equipa, 12 golos. Chano Edo entre os postos, braço levantado do Pedro Figueiredo, vai mandar avançar então. Pedro Silva, Luís Querido vai partir para a bola, atira contra a tabela fundo, tentativa novamente por baixo de defesa. Ganhar, mas cá está a repetição e a levar a melhor o guarda-redes, o jovem guarda-redes. Sim, o Luís Querido no momento que recupera a bola tenta fazer uma colher aberta e aproveita o movimento de perda para tentar colocar por baixo, mas o Chano muito bem é fechar. Carlitos que marcou frente à Uliverança, nesse jogo que a equipa de Valongo venceu por 3 a 1. Ele que agora está no frente, a frente com Conti. Diferença de idade, 22 de Carlitos. Lado contrário, 26, vai se ticar e o golo! Marca Carlitos, nova explosão de alegria do lado da equipa de Valongo. É, e se quando estivemos cá a ver o Valongo oliverense, vimos que Carlitos abateu a seguir e a procurar a luba direita do guarda-redes e a finalizar com sucesso. Neste momento estamos praticamente a meio da segunda parte. Lá tinha Miguel Rocha, é obrigado a jogar. Miguel Moura, a acompanhar, bem jogado! Agora a entrada derrumpente, ganhar a frente a Zé Pedro e depois o remato é travado e o golo! Marca André Centeno, defende Conti e na recarga uma saída rápida para o ataque, remato cruzado. Isso aí pode-se para o Chanoeta. É um remato muito bem colocado, uma saída rápida, defensivamente o Barcelos ter procurado roubar a bola, dada a oportunidade do Valongo de aparecer no interior, não finalizando. O Barcelos sai muito bem contra-ataque, a bola... Minutos, segundos... Eu tudo por tudo. Estamos a 15 segundos. Aí está a bola para o ataque e a defesa do Chano pode marcar e a bola vai sair ao lado. Sai ao lado e vai terminar a partida ainda Dário Rimanas! E a equipa do Valongo dança o encontro. É os estejos da formação de Valongo com esta vitória por 2 a 1. Vamos para o balanço final. Uma vitória com dois lances agora do Barcelos, bastante bem definidos, com bastante bem trabalhados. Poder ter dado um empate. Foi uma grande partida de Hockey Patins. Muito equilíbrio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.